O que me traz é que eu sinto, como eu fico muito sentado, então eu tenho um pouco de dor nas costas, eu não sei se eu faço exercício também, eu fico até com uma dor, se colocar a mão não dói, mas dependendo do movimento, eu sinto ela aqui, eu não sei se é mal jeito de dormir, se é alguma coisa de peso, daí como eu falei, como eu passo muito tempo sentado e deitado, eu passo mais tempo sentado e deitado do que andando no movimento do exercício, então eu acho que aí com isso as minhas costas, ela não sei se tem mal jeito, não é que é, é uma coisa que... E se já tem tempo que essas duas te incomodam? Na verdade, essa que eu falei pra você, que eu acho, não sei se foi peso ou jeito de dormir, faz umas 3, 4 semanas, eu acho, não me engano. É, o bom clínico, que eu escutei eles falando, né, que são de, uma vez jogos, né, faz um monte de tempo, né, então você também tem que cuidar muito a cadeira que tu tá usando, né, pra ser bem, né. No começo, eu tinha, eu tinha um tipo de cadeira, e aí eu fui mudando pra o que eu tenho hoje em dia, que é mais, eu acho que é mais confortável, eu senti muito, eu me senti muito melhor quando eu troquei, até teve uma época que eu tava sentindo até o pescoço aqui, assim, eu não sei se era, eu ficando assim, ou, então, quando eu parava de jogar, eu sentia muita dor aqui, entendeu? É, eu vi que tem muitas cadeiras dessas de computador, ou essas específicas de jogo, que elas são como se fossem, eu não sei a cadeira que tu tem hoje em dia, mas elas são como se fossem um, um e-glude, assim, né. Elas, algumas delas, tem até um apoio aqui pra região lombar. Tem do da lombar e do pescoço, a do lombar eu não gosto muito de usar, tem o bem que me incomoda, a de cima eu já uso. Tá, mas eu te sugiro, eu vou te explicar porquê, tu tentar começar a usar também o da lombar, tá? Porque o que acontece, quando tu tira esse apoio da lombar, tu vai cada vez sentar mais assim. Eu vou primeiro ver agora como tá tua postura, e aí a gente começa a mexer. Eu vou pedir pra te tirar o chinelo, se tu tiver alguma coisa nos bolsos, também pode tirar. Ele vai ficar em pé aqui pra mim. Aqui? Aham. Isso fica bem diferente pra mim, aí. E desde que tu começou o crossfit, tu notou a diferença assim no teu corpo? Aham. Teu tendão de aquiles desse lado é um pouquinho mais rígido, talvez tu coloque... É porque esse daqui foi onde eu machuquei, que foi o do futebol. Ah, do oitórceo. Tá. É, então pode ser que tu tenha ficado até um pouco com medo, e que tu coloque mais pressão em cima dessa perna aqui. É porque, na verdade, esse daqui, eu até às vezes sinto ele, eu fiz ressonância, fiz tudo, nunca deu nada, mas eu ainda às vezes sinto alguma coisa. Aham. Aqui. Uma pequena diferença na altura de ombros, tá? Porque o ombro esquerdo, ele é um pouquinho mais alto. Na verdade, o ombro direito, ele cai mais. Ah, eu sinto isso muito quando eu vou fazer supino. Tá. Eu sinto que eu consigo puxar muito mais esse, e esse aqui fica mais travado. É. Não sei se é por causa disso mesmo, ou alguma coisa que eu machuquei. E aí já se percebe bem aquela postura que a gente tava comentando sentado, né? Então a cabeça vem um pouco pra frente, e essa região aqui começa a anteriorizar ela. É, exerce bastante. Isso, então aí, na verdade, o que acontece? O trapézio, ele vai sair daqui de cima, vem aqui pro ombro, e desce até o meio das costas. São duas porções. Então é essa região aqui que tu acaba exigindo mais quando a tua cabeça começa a ir pra frente. Tá? Aqui quando a gente vê a questão de altura das escápulas, a gente percebe a mesma coisa que lá no ombro. Esse lado tá mais alto, e esse aqui tá um pouquinho mais baixo. Tu te importa se eu pedir pra tu tirar tua camiseta? Tá. Bom, em relação ao músculo, a gente já consegue ver também esse lado aqui muito mais desenvolvido do que esse daqui, mais alto. Esse daqui é o que eu falei pra você. Aqui, mais ou menos... Que tu sente a dor quando tu... Aham. Coloca esse braço atrás das costas, que a gente fez agora, até onde conseguir subir. Ok. Pode descer, põe o outro. Percebe a diferença? Um sobe até aqui, o outro até aqui. Pode voltar. Desce um pouco lá na frente agora. Isso. Aí tá bom. Aqui a gente percebe todo esse lado mais alto, e esse daqui também. Então alguma coisa aqui no meio tá bem, né, desestruturado, porque tá mantendo essa musculatura mais rígida, e esse teu ombro aqui mais alto. Pode voltar. Isso. Se quiser colocar a camisa, pode colocar, porque vai sentar agora aqui, de frente pra parede. Tira a camisa pro lado de cá, e agora tira pra cá. Aqui, pode voltar bem. Eu vou pedir pra gente tirar a corrente que eu vou falar. E aí, a gente vai começar a trabalhar. Pra gente fazer isso, a gente vai querer por abaixo primeiro, com a cabeça aqui, e aqui embaixo, aqui no apoio dos braços. Tu tá com a tua perna direita um pouquinho mais curta, tá? Isso pode ser alguma questão aqui de cima da tua região sacrileca, tá? Ou pode ser que tu tenha um membro mais curto que o outro. A gente primeiro trabalha com a hipótese do lado quadril, tá? Gira a cabeça pro lado direito, gira pro lado esquerdo, a ponta do meio. Esse movimento aqui dói? Dói. E aqui? Dói menor. Se eu levo as duas, tranquilo? Dói um pouco. A lombar ou dói de meio? A lombar. Como tu fica muito tempo sentado, eu vou começar trabalhando pra gente soltar essa estimulatura do glúteo, tá? Tá bom. Tá muito forte. Igual. E já tem tempo que tu joga? Tem uns... Eu acho que cinco ou mais. Cinco anos ou mais. E o que que tu joga? Ah... De tudo? De tudo. Eu tenho um outro paciente que ele é jogador de pôquer online. E aí também, né, tem essa questão de ficar muito tempo sentado. É, então, é complicado aqui, pô. Eu tenho total noção que dez horas é muito tempo sentado. Deve prejudicar demais. É igual eu falei, um dos que eu tenho certeza é o pescoço. Uhum. Então, eu fui sentindo ele bastante. É, uma coisa que às vezes fazendo um dia, dois dias, não vai se perceber, né? Mas imagina já há quatro, cinco anos fazendo isso, né? É. Deita primeiro com o teu lado direito pra cima. Vou te mostrar. Quando tu for dormir, a posição ideal seria o quê? Colocar um travesseiro aqui no meio. E aí, pode vir com o braço ou assim, pode deixar o braço aqui ou aqui, tanto faz. Se eu dormir assim, eu costumo dormir com o travesseiro aqui. E a mão embaixo, tá? Tenta ver se isso da mão embaixo é tipo um vício teu, né? Ou se tu só coloca a mão assim do lado. E se tu colocar a mão embaixo assim do travesseiro, muitas vezes significa que o travesseiro pode estar um pouco baixo. E aí tu usa a mão pra lhe dar a sustentar, tá? Então, não seria bom tu dormir de lado assim, em cima aqui do ombro, né? Assim, em cima do braço. Só com o braço. Tá. Eu não sei se é costume, porque tanto faz do lado ou não faz isso aí. O que tu tem de cuidar da mão aqui é que pode te gerar algum problema na ATM, né? E quando a gente dorme, geralmente a gente abre um pouquinho a boca. Então, na hora que tu tá dormindo, tu faz isso aqui, ó. Ah. Entendeu? E é que pode deslocar alguma coisa aqui da ATM. É... Mas o ideal seria tu tá dormindo assim, tá? De lado. Só eu diria pra te colocar um travesseiro aqui no meio se tu ainda não faz. Que é pra evitar de tu fazer isso daqui e gerar mais compressão. É isso aqui, eu acho que eu faço. Tá? Mas aí tu observa isso da mão se não é em função do travesseiro tá baixo. Tá. Porque às vezes tu usa pra sustentar a cabeça. O travesseiro tem algum tamanho certo? tamanho como se tu tivesse aqui deitado, né? Ele tem que tá... A tua cabeça tem que tá alinhada com o resto do tronco. Se a tua cabeça estiver muito... Exatamente. Muito baixo, ela vai fazer isso aqui ou muito pra cima isso aqui. Então, a altura ideal é o quê? Geralmente a gente fala do ombro até a orelha, tá? Dobra essa perna, estica de baixo, vem muito pra frente. Isso. A gente vai começar trabalhando assim pra soltar aqui o teu quadril. Se por acaso tiver muito preso aí eu vou usar outra técnica pra gente conseguir soltar, tá? Porque dependendo do tempo em que as articulações estão presas às vezes ela tem um pouco mais de resistência. Relaxa aqui bem. Isso. De barriga pra baixo. O pé tá praticamente queimado. vem trabalho no lado esquerdo pra cima. a gente vai mexer na lixa o bombado um pouquinho mais alto, tá? Muito bem, a lixa abaixo. Você já percebeu se quando você está jogando você fica com o seu tronco um pouco mais virado para um lado que para o outro? Eu acho que eu fico um pouco para o lado direito. Esse aqui é para eu ver como está movido aqui para todas as costelas. Eu acho que o teu corpo é bem mais tenso do teu lado esquerdo. Então, você deve estar fazendo um movimento de rotação mesmo, né? Claro, do direito mesmo. Provavelmente, tu gira o teu lado direito para o esquerdo. Está gerando essa tensão aqui. Ou ficar mais apoiado, sabe, desse lado. Tem alguma coisa que está levando essa tensão aqui. Vou levantar aqui. E agora, ele vai dar essa tensão aqui, tá bom? Uhum. Despera. Solta. De novo. Solta. Dois uma vez. Solta. É normal assim mesmo, você três vezes, tá? Não quebrou nada, não. Inspira de novo. E solta. Nossa, essa tensão já é realmente bem antiga. Tu não costuma fazer massagem e nada assim? Não. Mais uma vez. Inspira. E solta. Inspira. Solta. De novo. Solta. E de novo. Solta. Deixo de barriga para cima. E no. Os dois braços. Pode esticar as pernas. Estica bem os dedos. Qual a diferença do que tem que estar aqui em cima. Tá vendo? Isso é em função do lado esquerdo, que tá um pouquinho mais curto, né? E tá um mais tenso. Toda aquela musculatura que eu comentei contigo. E acaba tensionando aqui na frente também. Não sei se tu vai perceber o quanto que eu acho que consigo afundar meu dedo e o quanto que aqui eu afundo menos. Né? Essa musculatura aqui é esse músculo aqui, ó. Ele sai lá da lombar e encheu uma indústula. É esse músculo aqui, não. É esse músculo, tá? Esse aqui, ó. É esse músculo aqui. Na verdade, ele vai sair lá de dentro e ele vem até aqui embaixo, tá? O que que acontece? Quando a gente fica muito tempo sentado, os dois lados desse músculo, ele já tem a tendência de encurtar, né? Ele vai fazer isso aqui. Se a gente fica sentado e ainda com um pouco de rotação de tronco, ele encurta mais de um lado que do outro. E aí todo o teu corpo vai encurtando também. Aí isso que você faz é pra soltar, pra voltar ao tamanho. Exatamente. O que que acontece? Eu mexi lá atrás no teu quadril. Quer dizer, antes quando eu tava deitado, eu mexi primeiro no teu quadril direito, né? Pra gente igualar essa questão das tuas pernas. E aí eu tive que mexer na lombar do teu lado esquerdo. Mais ou menos onde eu mexi lá na lombar é onde se insere essa musculatura aqui. Aquele musculzinho ali, ele sai lá de trás da lombar e ele vem até o quadril. Ele tem na verdade duas porções. Um chama ilíaco e o outro chama psoriasis. Então por isso que ele vira ilíopsoas. Vem um pouquinho mais pra cima. Isso. Aqui eu vou querer soltar um pouco todos os fogos. Não tem alergia nenhuma, né? Não tem alergia nenhuma, né? E como você ficou sabendo da quiroflexia? Então, já ouvi falar. Aí como eu mexo com o YouTube e tal, a gente procura. Ah, sim. Aí, igual eu falei, já tava com umas dores, só que como eu não... Eu falei, ah, não tem que passar, né? Sempre eu sentia uma dor, falava, não tem que passar. Daí passava. Aí foi a mesma coisa. Aí foi o que eu falei, eu falei, ah, vou lá pra ver como é que funciona, como é que é e tal. Porque como eu falei, você tá sentindo muito a parte das costas. E eu tenho o pescoço também. Tá muito forte aqui. Não? Tá bom. Tá bom. Eu acho que essa parte do pescoço é uma coisa que eu mais sinto vontade de estralar, sabe? Parece que ele vai ficar preso. Que é onde ele vai ter mais tensão. É, parece que ele fica preso assim, porque o cimento não consigo dar duro. Agora eu quero que tu vire de lado primeiro e tu vai te sentar de frente pra parede de novo. Assim, assim, assim. Isso. E senta de frente pra lá. Isso. Que essa é a maneira correta de te levantar quando tu estiver deitado, né? De barriga pra cima. Ó, quando tu estiver sentado na cadeira, o que que eu te sugiro? Que tu comece a usar um apoio nessa região aqui. Então essa região aqui, empurra ela um pouquinho pra dentro. Isso. Isso daí. É assim mesmo que tu faz. Exatamente. Assim seria o ideal pra tu estar sentado. Porque aí a tua cabeça, ela tá em cima, né? Aqui realmente tem o teu pescoço e não tá projetada pra frente. Então, eu vou te ensinar um movimento que eu vou te fazer. Quando tu sentir, né? Tu tá lá e tal, jogando, né? Sentindo que o corpo começou a cansar, começa a fazer um movimento que eu vou te ensinar pra ir soltando um pouco mais essa musculatura aqui. Porque é como se, imagina que o teu corpo ele tá querendo enferrujar, de ficar muito tempo nessa posição aqui. Então tu tem que dar uma mobilidade pra ele, tá? Coloca a mão aqui nas minhas costas. Isso, assim. Isso. Eu quero que tu faça esse movimento aqui. Só isso daqui. Só esse movimento, tá? Vamos tentar fazer. Isso. Dói? Esse movimento, ele vai te ajudar a deixar a tua lombar com mobilidade. Na verdade, a região, né? Tóra com a lombar. A região aqui do meio. Porque tu tá fazendo o movimento, tá criando essa curvatura aqui de novo, tá? Então, esse movimento, sempre que tu perceber, tu tá sentado muito tempo, sei lá, tá dirigindo, começou a perceber que essa região tá começando a ficar incômoda, para um pouco, faz um pouco esse movimento. É como se tu estivesse fazendo um exercício, mesmo estando ali sentado nas 10 horas ali, né? E tu acaba ficando, né, sentado. Caminha um pouco, vê como é que tu tá sentindo. Como é que tu tá... Oi? Tá solto. Tá mais solto. Tenta fazer aquele movimento de rotação, só pra gente ver como que tá. Tu sente quando tu faz ele? Ou tu tem que girar muito? É, tem que girar mais agora. Pra cá eu sentia mais, eu tô sentindo um pouco. Pra cá eu tô sentindo aqui ainda. Tá. Muitas vezes... Pode sentar aqui um pouquinho, acho que é hora de explicar. Na maioria das vezes, quando a gente sente, quando a gente tem algum desalinhamento, né, no corpo, é... Quando a gente sente alguma dor, tá? Primeiro vem o desalinhamento, aí a musculatura, na verdade o cérebro, ele manda um impulso pra musculatura do outro lado. Contrai pra tentar corrigir. E é por isso que a musculatura vai ficando tensa daquele lado. Porque ela vai recebendo, né, um estímulo, um impulso, pra contrair, 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 pra fazer com que isso volte, tá? Quando ela não consegue voltar, ela vai ficando rígida daquele lado, que é o que tá acontecendo ali. Agora, depois que a gente corrigiu, vai acontecer o contrário. E ela vai parar de receber esse estímulo de contrair, e aí ela vai começar a soltar, tá? Também é um problema, é que eu fico muito tempo, então meio que ela, consequentemente, agora no começo, pelo menos vai... Vai ter tendência. Por isso que eu digo assim, quanto mais tempo tu cuidar agora também, né, tentar cuidar. Ah, vou tentar usar o apoio lombar, por mais que no início eu sinta ele mais chato, mas eu vou tentar usar pra jogar essa partezinha realmente, né, tendo essa curvatura, tá? É, e quanto mais alongado tiver essa região de trás, melhor é pra tua lombar também. Então, tudo isso, tá? Alguma outra dúvida ainda pelo quanto? Não, tipo, não. Tá. Acho que o meu maior medo, eu tava com muito medo na parte do pescoço, eu morri de medo da minha. Mas você sabe que assim, os estalos, né, quiropraxia, é... Tudo que a gente faz, né, qualquer técnica que a gente usa, a gente tá visando a correção, o que a gente chama de subluxação, que é esse desalinhamento, né, ósseo. O estalo, ele é um gás que tem no meio das articulações, que quando a gente faz um movimento, é como se fosse uma bolha de gás, ela estoura, entendeu? Então depende da técnica que a gente usa, vai acontecer, depende da técnica, não vai acontecer, entendeu? Tem alguma coisa a ver, vamos supor, se eu aprendi pra você, muito tempo atrás, eu, talvez, não ficava assim. Você acha que isso prejudica ou não? O que que pode prejudicar, tu diz a gente mesmo que ficassem a corre, a gente tá fazendo isso de uma forma inespecífica, tá? Então, simplesmente, tu pega a cabeça, vira de um lado pro outro, ou o tronco, tu tá liberando aquele gás, o gás, ele vai pra musculatura e libera a endorfina, então dá uma sensação de relaxamento. Porque senão, tu tá simplesmente soltando ali o gás, mas não tá trazendo benefício nenhum pra estrutura óssea, que é o que tá prejudicando, que é o que dá essa sensação de, nossa, parece que tá duro, tá preso. Certinho.